Cinco centros de triagem para presos provisórios vão ser construídos no Rio Grande do Sul nos próximos meses. O anúncio foi feito hoje pelo governo e integra um pacote de medidas que pretende desafogar as carceragens das delegacias de polícia. A previsão é de que alguns centros pré-moldados e de contêineres entrem em funcionamento já em dezembro. Os demais devem ser concluídos em até seis meses. O problema se repete há meses. Por falta de vaga nos presídios, detentos provisórios esperam amontoados em delegacias, dentro de viaturas da brigada ou até algemados a lixeiras, como ocorreu nesta quarta-feira em frente ao Palácio da Polícia. Enquanto isso, policiais que deveriam cuidar da segurança nas ruas deixam de prestar o serviço para poder vigiar os presos. Buscando mudar essa situação, a Secretaria da Segurança anunciou um pacote de medidas que prevê a construção de cinco centros de triagem no Estado, quatro em Porto Alegre e um junto à Penitenciária Modulada de Charqueadas. Alguns deles vão ser montados com a ajuda do Exército. No total, devem ser criadas 554 vagas. 180 dias é o prazo derradeiro para resolver todos os problemas de presos em delegacias e veículos. Agora, este é o prazo máximo. Na verdade, nós vamos começar a resolver, aliás, já estamos começando a resolver, mas em 30 dias, 40 dias, essas medidas que foram anunciadas, elas já vão começar a resultar em algo concreto e efetivo. Em Porto Alegre, um centro de triagem definitivo vai ser construído atrás do Instituto Psiquiátrico Forense. A obra está em processo de licitação. Outros três vão ser montados provisoriamente. Um no antigo Instituto Penal Feminino, outro com material pré-moldado em local ainda não definido e mais um com contêineres parecidos com este modelo apresentado pela Secretaria da Segurança. Cada um vai ter banheiro e beliches para seis detentos. O centro de triagem de contêineres deve ser instalado aqui neste galpão que fica em frente à Academia de Polícia na Zona Norte da capital, local onde funcionava uma antiga indústria. Hoje está desativado, serve apenas como estacionamento para alguns veículos da Polícia Civil. Mas dentro de dois meses deve dar lugar a 16 contêineres com capacidade para 96 presos. Uma medida que está gerando polêmica. Mas o secretário César Schirmer não vê problema. Hoje em dia tem contêineres, restaurante de contêineres, loja de contêineres, hotel de contêineres, museu de contêineres, posto de saúde de contêineres, escola de contêineres. Não vejo porque toda esta celeuma em torno do contêiner. Isso é uma prática. O exército brasileiro no Haiti tem contêineres. Se eventualmente o contêiner der problema, por alguma razão, suspende-se o contêiner. O custo dos cinco centros de triagem ainda está sendo calculado pelo governo do Estado.